É grande demais, você tem medo de levar uma bala perdida. Isso é chato de pensar, mas a gente já acostumou. E eu peço a cada um de vocês, deixe que a paz passe por nós e chegue até a maré. Esses meninos para mim são heróis, eles fazem a arte mais linda no ambiente mais problemático do mundo.